Os Filhos de José Convidei as meninas Hoje tem parroia, tem fecha na piscina Olha, liguei meu paredão Convidei as meninas Hoje tem parroia, tem fecha na piscina Olha, liguei meu paredão Convidei as meninas Hoje tem parroia, tem fecha na piscina E tcheca, 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 tcheca E as novinhas vão lavar as perereca Tcheca, 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 tcheca E as meninas vão lavar as perereca E ha, 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 ha Que coisa boa, as novinhas vão lavar Que coisa boa, as meninas vão lavar Liguei meu paredão, convidei as meninas Hoje tem parrolha, tem festa na piscina Já liguei meu paredão, convidei as meninas Hoje tem parrolha, tem festa na piscina Os filhos de Didi, 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 José Boa tração Hoje tem parrolha, tem festa na piscina Olha, liguei meu paredão, convidei as meninas Hoje tem parroia, tem fecha na piscina E tcheca, 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 tcheca E as meninas vão lavar as pererecas Tcheca, 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 tcheca E as meninas vão lavar as pererecas E rá, 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 rá Que coisa boa as meninas vão lavar E rá, 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 rá Que coisa boa as novinhas vão lavar Olha, liguei meu paredão, convidei as meninas Hoje tem parroia, tem festa na piscina Já liguei meu paredão, convidei as meninas Hoje tem parroia, tem festa na piscina Os filhos de, 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 José Obrigado